Vamos, Thiago? A Mola não quer ir, ela só quer ficar na bolsa. Vamos? Vamos. Tchau. Bora. Yes, vai. Tchau. Vem. Que engraçada. Vem, Thiago. Que nem ela tá sufocada. Abre essa porta. Abre essa porta. Abre essa porta. Vamos, Thiago. Abre essa porta, Diversano. Tchau, Mola. Você vai ficar. Vem, menina. Vem, menina. Tá bom, Thiago? Venha. Venha. Eu tenho um importante anúncio para vocês. José Alfredo Mudeiros é um palhaço. Vem. Vem. Eu tenho um importante anúncio para vocês. Vem. Tchau. Vem, Amora. Vem, Amora. Vem, Amora. Vem, Amora. Vamos. Desça. Tem bolsa aqui, menina. Amora. Você pode até convidar. Mas eu vi do que ela sair. Começar com você. Vou te colocar na linha. Já pra mesa. Sabe o que? Sinto muito de verdade. Sabe o que? Eu já tenho um trabalho mesmo. E longe, né? Você e a sua amiga, rapaz, é? Eu, eu, eu. Por que que você não foi? O problema é a bolsa? Eu vou me dar satisfação. Por que que você não quis ir? Tu tá colada aí na bolsa, menina? Não. Tu é colada aí, é? Tu é colada nessa bolsa? Qual que é o problema com essa bolsa? Tá quentinha? Hã? Por que que você não foi? Tu gosta dessa bolsa? Eita, mora. Você só vai se for com a bolsa, é? Então vamos, vamos. Você quer ir? Vamos. Ai, Jesus. Você quer ir nessa bolsa? Você quer ir com essa? Vamos, Thiago. Vamos levar a mora na bolsa, Thiago? Vamos, Thiago.